Então, eu queria agradecer aos presentes e dizer que a Sessão Livre de Regulação Urbana e Impactos da Viridicalização nas Cidades Brasileiras é uma proposta desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos do Desenvolvimento Urbano com Urbanidade, GEDESURB, criada em 2017, que mantém a interlocução com pesquisadores interessados no estudo da verticalização e de seus impactos na Organização Espacial das Cidades Brasileiras. Importante dizer que a origem do GEDESURB está ancorada numa rede de pesquisa que vem sendo constituída desde 2006 e que foi instaurada a partir do trabalho pioneiro de Nade Assomec sobre a verticalização e a formulação de políticas públicas e estratégias de adensamento. É oportuno lembrar que o GEDESURB está se formalizando como rede de pesquisa no âmbito do Diretório Grupo de Pesquisa do CNPq e que este momento também é um convite aos pesquisadores interessados nos assuntos que discutiremos nessa sessão livre a integrarem-se a essa rede. No site do GEDESURB, que é gdesurbi.com.br, só colocar GEDESURB já vai direitinho, né? Há um link dedicado para estabelecer contatos com pesquisadores independentes ou grupos de pesquisa. Então, e sem demora, em nome de Nade Assomec e no meu próprio, que coordenamos essa mesa, agradeço aos colegas que aceitaram compartilhar seus trabalhos nessa sessão livre. Primeiramente, é Ângelo Salvador Filar do Júnior, apresenta no trabalho Adensamento e Verticalização nas Cidades Brasileiras, Andamento dos Trabalhos do Grupo de Pesquisa e Primeiros Resultados. Depois, o professor Vinícius Neto, da Universidade Federal Fluminense, com arquitetura vertical isolada, uma leitura multidimensional dos seus impactos em cidades brasileiras. Posteriormente, Cidade Compacta, Regulação e Verticalização, São Paulo em Foco, com Fernanda Militelli e Nade Assomec, seguido de mim, no meu trabalho, Implicações Espaciais e Inovação, Verticalizações, Superaglomerações e o Socialmente Necessário. E, finalizando com o trabalho de Sara, França e Viviane Jesus de Almeida, intitulado Quando o Estado e Mercado são os protagonistas da verticalização no bairro Jabotiana, a expansão urbana de Aracaju, no Sergipe. A professora é da Universidade Federal de Sergipe. A professora Nádia e Fernanda do Mackenzie e eu da PUC Campinas. Então, queria passar a palavra à Nádia para prosseguir os trabalhos. Obrigada, Manuel. Só lembrando, vou ser rápida, porque nos interessa ouvir a todos e debater. Acho que é para isso que a gente está aqui. É tão difícil encontrar Manuel, Ângelo, Vinícius, nesse isolamento. E, Sara, que vou falar muito rapidamente. Lembrando a todos que os estudos de verticalização começaram no final dos anos 70. E a professora Maria Adélia, minha orientadora, e eu mesma, fomos as precursoras no estudo do crescimento vertical. E lembrando que nossa questão, que desembocou em 2006 com a verticalização das cidades brasileiras, ampliando a questão inicial, que nos movia, onde o problema não é a verticalização em si, mas a forma que ela assumiu nas nossas cidades. E aí, em 2006, a gente abriu para o desenho das cidades e a verticalização. Então, tivemos vários seminários na Ampur, também em Belém. Ampliamos vários estudos sobre cidades e o crescimento vertical, com várias questões envolvidas. Aí a gente refocaliza com a questão da cidade dividida, do processo de urbanização e da verticalização socialmente necessária. Então, esse é o nosso foco hoje. Eu agradeço o Manuel por ter ajudado a coordenar essa mesa. Então, Ângelo, pode tomar a palavra, por favor? Vou começar, então. Eu vou começar, então, só para vocês saberem quem eu sou. Eu sou essa pessoa aí. E vamos, então, compartilhar a tela da apresentação. Ops, e a coisa é complicada. Tela, aqui. Iniciar agora. Vamos ver o que temos aqui para compartilhar. Vocês estão vendo uma folha de rosto? Sim. Sim, então. A ideia hoje é compartilhar, primeiro, apresentar o grupo e compartilhar os primeiros resultados da pesquisa, das pesquisas que... Estou lembrando o Ângelo que entrou depois, no máximo 15 minutos, Ângelo. Ah, sim, sim, combinado. É um grupo aberto que foi formado por uma iniciativa de pesquisadores da FAUSP, da Universidade Católica de Santos e da PUC de Campinas. E tenho cerca de 23 membros, é um grupo relativamente novo. E não temos nenhum problema em dizer que ainda engatinhando nos seus trabalhos. Então, a ideia hoje é apresentar um pouco o escopo de pesquisa do grupo e o andamento dos trabalhos, né? Nós vimos desenvolvendo trabalhos em duas escalas principais. Uma é nacional e outra da macro-metropolitana de São Paulo, né? Pega a região metropolitana de São Paulo, as regiões metropolitanas contíguas e duas aglomerações urbanas, Jundiaí e Sorocaba. Um grupo de 138 ou 139 municípios que vêm se consolidando como unidade de planejamento urbano e regional, né? O trabalho de cidades brasileiras, ele vem procurando tratar as grandes bases de dados nacionais e homogenizar, corrigir certas distorções, às vezes até a própria base de dados está com problemas e tal. E não há ainda grandes resultados a apresentar, né? Nós recentemente, numa iniciação científica, concluímos a orientação do professor João Meyer, o orientando de iniciação científica, concluiu uma adequação da base estatística IBGE para a gente conseguir trabalhar aí o conjunto das cidades, né? E hoje eu vou falar principalmente de trabalhos dentro da macrometrópole paulista, na região metropolitana de São Paulo e um pouquinho de Baixada Santista. A ideia vem sendo, é um grupo que está muito focado no mapeamento e quantificação de fenômenos e tipificação tipológica, morfológica e de alguns padrões espaciais que possam ser identificados, né? E a ideia é conseguir, na sequência, associar tipologias e morfologias com agentes e processos de produção do ambiente construído. Então, esse é o nosso horizonte de trabalho. No momento, nós estamos no trabalho obsessivo de produção de mapas e bases de dados. E a gente se apoia para isso em trabalhos de mestrado e iniciação científica que, em andamento ou concluído no grupo. Então, eu vou apresentar um pouco aqui alguns desses primeiros resultados. Bom, a macrometrópole paulista tem um processo de transformação de uso do solo, segue um processo em que a dispersão e o adensamento coexistem, né? Na região metropolitana de São Paulo, uma questão que acabou aparecendo no escopo, na formulação de escopos de trabalhos de pesquisa do grupo, é que, quando a gente fala em adensamento, a gente acaba abrangendo todo o processo de urbanização, porque, quando transforma o rural em urbano, isso implica adensamento, né? Então, a gente acaba, quando fala em adensamento e verticalização, a gente acaba falando de todo o processo de urbanização em termos físicos, né? Porque há variação na intensidade do uso quando há expansão urbana também. Então, em um primeiro momento, a gente vem mapeando aí a macrometrópole e identifica, nos dois desenhos da parte superior, um processo de espalhamento da mancha urbana na escala macrometropolitana, ao mesmo tempo em que, na região metropolitana de São Paulo, o adensamento de áreas já ocupadas predomina sobre a dispersão urbana, né? E uma coisa importante é que a verticalização, que é um processo mais vinculado ao mercado formal, é mais limitada espacialmente, né? Então, a comparação entre as duas imagens... Deixa eu ver se é possível. Entre as duas imagens... De domicílios totais, que é a imagem maior da parte de cima do slide, com a concentração de apartamentos, mostra que é um processo bem mais limitado no espaço, embora não tão concentrado quanto a gente poderia pensar, considerando o histórico de atuação do mercado imobiliário, né? Então, aqui a gente tem a definição de apartamentos do IBGE, associada à entrada independente, mostra uma distribuição espacial dos apartamentos muito mais concentrada do que quando você olha a mancha dos domicílios, né? Não sei o que está acontecendo... Deixa eu ver o que eu faço aqui para... Travou... Ah, consegui. Quando a gente olha para a Baixada Santista, a gente vai ver o mesmo processo de concentração de apartamentos, aqui muito mais, então, associado às áreas de atuação do mercado imobiliário, e alguma coisa dá para ver que é já a produção de conjuntos habitacionais, né? Essas manchinhas de apartamentos mais distantes, se a gente descer lá no Zoom, a gente vai encontrar conjuntos habitacionais. E a destacar as orlas marítimas, né? Aqui as orlas marítimas, Guarujá... Está ruim essa cor. O Guarujá... O Guarujá... E da Praia Grande, principalmente, como áreas de verticalização mais intensa. Descendo para a escala intraurbana, a gente... Intraurbana, nós procuramos numa iniciação científica, em duas iniciações científicas, na verdade, em 2019 e 2020, mapear as transformações em duas escalas. Uma, que eu não vou mostrar aqui, era com imagem Landsat de baixa definição, definição do Landsat 30 por 30 metros, ou pixel, né? E fazer uma comparação com um trabalho mais detalhado feito para o vetor do setor sudoeste, sul-sudoeste, na verdade, da região metropolitana de São Paulo, que a gente inicialmente usou a classificação de uso do solo do LCZ, das Zonas Climáticas Urbanas, que é o que aparece aqui nesse slide, né? Então, e trabalhando os polígonos em si. Eu não vou me estender muito, a gente aprendeu bastante na questão de uso, de classificação, de uso do solo, e acabou fazendo uma adaptação dessa classificação, cruzando categorias do LCZ com categorias do Coapá e mais um acréscimo de uma questão de posição relativa na mancha urbana, que foi usada no trabalho do Biederman e outros de análise do Minha Casa Minha Vida. Então, acabou resultando nessa legenda, ela é bastante baseada no Coapá, mas incorpora elementos das outras duas. E a ideia foi tentar nos aproximar de uma tipificação de transformações urbanas, mas que nos permita associar também um agente da produção, o incorporador, o loteador, o autoprodutor isolado, o incorporador de loteamentos industriais e assim por diante, e produção pública, etc. E também uma forma de trabalhar formatos e cores que nos permitissem identificar o agente dominante, o processo dominante e o tipo de localização. Então, aqui a gente já consegue trabalhar alguma interpretação a partir dessa imagem, a presença de, por exemplo, de um corredor de logística ao longo da Régis Bittencourt e do sistema Anchieta Imigrantes, a predominância da incorporação residencial em uma certa área que seria meio a joia da coroa do mercado imobiliário, com muito pouco acontecendo fora disso. Então, a ideia que pode ser associada a essa imagem é que estamos tentando mapear ideias que já estão mais ou menos em circulação. Depois a gente espera conseguir contribuir para a discussão dessas ideias, para a sua verificação em PIB e assim por diante. Uma outra frente de trabalho vem sendo a precisão conceitual, tentar precisar a utilização dos conceitos de densidades. A partir da discussão de que tipo de densidade nós estamos falando, densidades podem ser demográficas, quantos habitantes podem ser habitacionais, quantos domicílios por unidade de área, podem ser construtivas, do tipo área construída por unidade de área. E a própria área sofre algumas distorções quando você tem a presença, primeiro, de grandes áreas rurais num certo distrito, depois de grandes equipamentos que são importantes como equipamentos urbanos, mas são grandes consumidores de espaço que, se você está discutindo, por exemplo, quanto densidade habitacional, você precisa excluir desses indicadores. A gente trabalhou muito com uma noção de espaço TARA, discutido pela Meta Berghauser-Ponte, no trabalho Spacemate, no final tem uma referência ampla de bibliografias, todo mundo pode consultar, que creio que vários, se não todos aqui conhecem, que é a ideia de ir trabalhando, conforme você aumenta a abrangência territorial da análise, você vai excluindo, incluindo, desculpe, determinados espaços. Então, você está analisando o lote, a densidade é líquida sobre a área do lote, mesmo uma quadra feita somente de lotes e tal. Quando você vai analisar um tecido urbano, você tem que incluir os espaços públicos de interesse local, mas, eventualmente, excluir grandes usos de espaços públicos de interesse regional. Quando você aumenta a escala do bairro, você vai ter que ir agregando espaços públicos até chegar numa análise regional em que você inclui tudo, aeroporto, zona rural, etc. Angelo, só para lhe informar, o seu tempo já esgotou, está bom? Como assim? Nossa! Já passou até. Mas, enfim. Bom, eu vou passar, então, rapidamente. A gente fez essa análise considerando áreas ocupadas. Para a grande ocupação urbana, fizemos uma análise indo de um bairro até... Ops, aqui teve problema. Desculpem, está tendo algum problema aqui. Um problema técnico com a apresentação, pessoal. E com o tempo esgotado. É tudo de bom, não é? Desculpem, Angelo. Parece que você mudou o documento, porque antes estava num PPT, agora você está num DOC. Nossa! Ah, já sei o que foi. Ele entrou no vínculo. Isso. Agora funciona. Então, a gente fez uma análise em que a gente vai do bairro até o lote e resultou em variações de densidade. variações de densidade grandes, de 76 domicílios por hectare até 468, à medida que você vai excluindo os espaços TARA, o peso da embalagem, vamos chamar assim. E uma questão importante é a variação de densidades no tempo. O professor João Meier separou uma superquadra de Brasília que não variou de volumetria, tipologia, etc., ao longo do tempo, mas como variou o tamanho... De novo. Como variou o tamanho do domicílio, dobrou aqui o tamanho do domicílio de cinco para dois e meio pessoas por habitantes, a densidade caiu pela metade, que é um aspecto que a gente vem tentando chamar a atenção aí. E a ideia de que existe um adensamento que não é verticalização. Então, aqui é um cruzamento de apartamentos e domicílios em que a gente identifica uma correlação entre número de apartamentos e densidade domiciliar nos distritos centrais e ricos e nos intermediários, uma baixíssima correlação entre apartamentos e domicílios e um grande adensamento, um grande aumento de domicílios sem que haja muitos apartamentos. E acho que finalizando, então, eu vou passar rapidamente isso aqui eu vou pular, que é uma tentativa de usar o uso misto. Não, é isso. Uma tentativa de trabalhar a densidade urbana, considerando o uso misto. Então, a ideia de que existem empregos, que existem empregos como unidade de densidade, densidade de empregos e densidade habitacional. E aí é possível identificar distritos periféricos num extremo e distritos centrais no outro. Então, esses são os primeiros resultados que a gente queria compartilhar. A gente vai disponibilizar a apresentação com as referências de fontes, para quem quiser prosseguir se aprofundar em algum aspecto do que foi levantado. E, se tudo correr bem, a gente vai ter um artigo publicado na Oculum que explica bem, se for aceito o artigo, um artigo que explica bem o trabalho. É isso. Desculpem o estouro de tempo. Obrigado. Obrigado, Ângelo. Vinícius, por gentileza. Ok. Só ligando aqui. Primeiro, quero agradecer, então, pelo convite e a participar. Mais um encontro com vocês. É muito proveitoso a gente poder manter essa interação, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um instante. Vocês já estão vendo, né? Ok. Então, Manuel, se quiser avisar quando tiver faltando alguns minutos aí, cinco ou três minutos, eu agradeço. Obrigado. Combinado. Obrigado a você. Então, eu vou falar sobre essa questão da arquitetura vertical isolada, né? E vou tentar conectar o tema com dimensões diferentes, assim, em termos de desempenho urbano. Na verdade, eu vou fazer uma espécie de comparativo entre o edifício isolado e outros tipos, né? Então, a gente tem uma série, eu vou ser super objetivo e super rápido e vou me desculpar por isso, porque vai ser uma leitura de sobrevoo. Eu não vou poder entrar em nenhum detalhe aí, prefeito de método, certo? Então, as referências vão estar disponíveis aí para quem tiver interesse, então, em ver os detalhes desses trabalhos. Então, na verdade, a gente tem uma série de trabalhos que vêm identificando impactos, né? De diferentes tipos de edifícios sobre aspectos da dinâmica urbana, né? Por exemplo, a gente tem trabalhos focando na questão da presença de pedestres no espaço público nas ruas, questão de caminhabilidade, as questões de diversidade urbana, isso vem de uma tradição desde a Jacobs. Também tem uma linha de pesquisa focada na relação entre configuração urbana, na forma arquitetônica, a escala da vizinhança e consumo energético. A gente tem uma relação aí, também pesquisa sobre verticalização e ventilação, né? Assim como pesquisas olhando para a questão da poluição do ar e também pesquisas olhando para a questão de essa relação entre maneiras de implantar arquitetura, Constituir quarteirões com tipos arquitetônicos distintos e a cobertura vegetal. Então, uma das coisas que eu foco bastante, na verdade, é nessa escala próxima do edifício, a escala do quarteirão e a escala da vizinhança, entendida como um conjunto de quarteirões. Então, eu vou lançar uma espécie de hipótese aqui sobre uma convergência de desempenhos amarrada de maneira consistente com tipos de arquitetura diferentes, nessas dimensões que a gente viu, a dimensão urbana ou social, a dimensão microeconômica, dimensões ambientais. E hoje eu vou reunir, na verdade, alguns trabalhos, algumas evidências e indícios que essas pesquisas nos últimos anos vêm trazendo. Então, eu vou focar, sobretudo, nesses quatro trabalhos aí, como eu falei em uma leitura de sobrevoo, nessa ordem aí da questão social a passar para a energia, consumo de energia, poluição do ar e ventilação. São trabalhos com métodos distintos. Então, olhando, iniciando, essas pesquisas têm uma tradição que vem desde os anos 60, 70, iniciadas lá pelo Leslie Martin e Lionel Martin. Esse é um trabalho conhecido deles, de um exame na cidade de Nova Iorque. Eles comparam a morfologia de Nova Iorque à esquerda com quarteirões ideais, à direita. Vocês veem essas duas morfologias têm a mesma densidade, mas implantações e alturas muito distintas. Manhattan tem, nesse trecho ali, uma média de altura em 72, de 21 andares, enquanto que esses quarteirões ao lado têm uma média de 7 andares. Isso tem a ver com a configuração de borda, de quarteirão, que é muito mais eficiente para absorver densidades. Isso se manifesta na terceira dimensão como esse diagrama abaixo ali aponta. E olhando para a escala do edifício, quer dizer, como é que isso se desdobra? A gente tem aí então da associação de células arquitetônicas, à esquerda, contíguas, coladas, que vai gerar quarteirão mais compacto, mais contínuo nas fachadas e morfologias também bastante contínuas, que é um tipo da cidade mais tradicional até o século XIX. Sobretudo, eu passo que a direita a gente tem então esse arranjo com os tipos isolados. A arquitetura vai tender a se verticalizar para poder adensar e gera essa forma urbana mais fragmentada e bastante heterogênea. E aí eu venho nos últimos anos pensando no que eu estou chamando de hipótese de convergência desses desempenhos em dimensões distintas. e a pesquisa está focando nesses aspectos de energia, emissões, os efeitos sociais, a questão energética, em termos de consumo, na fase da ocupação dos edifícios de maneira fragmentada. Ou seja, os trabalhos tendem a focar de maneira isolada a hora da construção em aspectos como a energia incorporada para produzir esses materiais construtivos que vão gerar as edificações, as emissões durante a fase de construção e os efeitos durante a ocupação das edificações. E os trabalhos tendem a não conectar muito essas dimensões. Então, uma das ideias aqui é a gente fazer uma leitura mais, vamos dizer assim, mais sistêmica e multidimensional, onde essas coisas apareçam mais conectadas e de maneira que a gente possa entender o desempenho desses tipos de arquitetura, de morfologia urbana distintos em mais de uma dimensão. Ampliando um pouco isso, a gente vê na fase da construção as emissões durante a produção, a energia incorporada e na fase de ocupação, então, nós temos esse desempenho social, o desempenho microeconômico, a questão de consumo de energia. Perdoem esses diagramas em inglês, é que não houve tempo de fazer a tradução. E aí, a ideia de convergência se coloca nesse diagrama, quer dizer, o tipo A, imagina que o tipo A tem uma convergência entre essas dimensões aí, quer dizer, o tipo A tende a ser consistente em cada uma delas, ao passo que o tipo B pode ter inconsistências, ele pode ter uma performance boa em certos fatores, nem tanto em outras, então, eu busquei trabalhos que estão olhando para essas dimensões em relação a tipos de arquitetura distintos. Então, olhando aqui para efeito de arquitetura, então, a gente fez um estudo, isso eu já mostrei em outros eventos, inclusive uma mesa nossa, estudos em três capitais brasileiras, em várias áreas, foram mais de oito mil edifícios, examinados em dezenas de áreas nas três capitais, a gente achou esse tipo de dado aí, onde o tipo contínuo, esse que é colado no vizinho tradicional, tende a ter, quando ele é maioria nos lotes de um quarteirão, de uma rua, tende a, digamos, a correlacionar com uma presença maior de pedestres nas ruas, são aquelas barras à direita ali, que são mais essas barras vermelhas que tendem a ter um número de pedestres superior, né, quando o tipo contínuo, ele não predomina, tem uma, tende a haver uma queda, uma queda da presença de pedestres, vou focar apenas no pedestre aqui, e a gente verificou essa queda no seguinte sentido, ah, isso também aparece em relação aos afastamentos, né, entre edificações, quando esse afastamento é pequeno, menor de dois metros e meio, a gente tende a achar muito mais pedestres, aí, quinze pedestres por minuto caminhando, e quando esses afastamentos vão aumentando, as taxas de pedestres vão caindo, tá, e a gente dando um salto aqui para outras dimensões, quer dizer, a presença de comércios, de diversidade, de, aliás, de densidade de economias, ou seja, o número de apartamentos e lojas, então, a gente vê uma espécie de convergência que vai aumentando entre esses fatores no tempo para áreas, no caso da cidade do Rio de Janeiro, quanto, digamos, ali, vocês podem ver que áreas mais jovens da cidade têm uma correlação mais baixa entre essas dimensões, esses aspectos, quando as áreas vão passando por um amadurecimento, em torno dos 80 anos, ali, tem um pico de convergência, e isso depois cai em torno de 120 anos, isso para 24 áreas no Rio de Janeiro, talvez em função dessas áreas estarem até passando por renovação, então, foi um padrão que apareceu entre esses dados aí. Mas, avançando agora para outros trabalhos, um sobrevoo aqui na questão do consumo de energia, o trabalho do Philip Hould e colegas, olhando a configuração de edifícios, ele tem essa hipótese de que a configuração de edifícios, então, impacta a demanda por energia para aquecimento interno, é um problema sobretudo europeu, e as morfologias mais compactas vão ter uma eficiência maior do que os tipos modernos, esses isolados mais verticais. Certo? As hipóteses do time de pesquisa, eles olharam para cinco capitais europeias, Londres, Paris, Berlim e Istambul, perdão, quatro capitais e cinco tipologias, cinco tipos dos mais rarefeitos, das casas até os edifícios, que são o segundo tipo ali, edifícios em altura, verticais, e chamando a atenção para o último tipo, que é o compacto. Manuel, pode me interromper, eu não lembro em que momento eu comecei, como é que eu estou de tempo aí? Bom, enquanto o Manuel vê, avançando. 14h30 até 14h45. Faltam quatro minutos. Quatro minutos. Tá bom, eu vou voar aqui, então. E aí o Rody e colegas encontraram coisas interessantes aqui, tá? Os quarteirões mais compactos ali, aquele CUB, eles tendem a ter consumo, uma demanda de energia menor, eles são esses pontinhos à direita, os círculos à direita mais escuros, então eles estão com consumos menores, tá? Isso é dado empírico e aí uma relação entre densidade dos edifícios, Também os tipos compactos, esses que são os mais escuros nessa legenda, Quanto mais escuro, mais próximo do tipo compacto e vocês veem que também vai tendendo a ter demandas mais baixas. certo? Então, isso já também coloca resultados interessantes aí. A relação agora com a poluição do ar. Esse é um estudo que, liderado pela Juliana Maia, foi minha orientanda, junto com o estatístico Bruno Lucien. Então, a gente olhou para essa hipótese, a ideia de que a morfologia urbana associada a taxas de ocupação e taxas de verticalidade, eu já vou explicar um pouco melhor isso, isso afetaria o comportamento das pessoas, a dependência em relação ao veículo, a possibilidade de caminhar ou não, esse estímulo, vamos dizer assim, associado a fatores ambientais, que tem que ser levado em conta, e isso poderia disparar aí indicadores, vamos dizer assim, diferentes para a qualidade do ar. Vamos olhar para essas variáveis, as variáveis de poluentes que nós olhamos, dióxido de enxofre, SO2, monóxido de carbono, conhecido, CO, e as partículas inaláveis PI. Aqui, em termos de morfologia, a questão dos dados foi difícil para todo o Rio de Janeiro, para as áreas que a gente podia levantar, então, a gente olhou para a taxa de ocupação e para um percentual de verticalização de quadras a partir do trabalho da Vera Tangari, colegas. Então, não é um trabalho com nível de desagregação do tipo que eu mostrei há pouco em relação ao meu próprio trabalho, que olha para o lote, esse trabalho olha para a quadra, então, quanto mais a gente desagrega essas variáveis espacialmente, a gente tende a ter resultados mais precisos ou que possam iluminar certas questões. E as variáveis meteorológicas são de controle, a velocidade do vento, precipitação pluvial, temperatura, são fatores que também vão interferir na presença de poluentes. Eu não vou poder entrar muito no mérito dessas interferências aqui. Aqui são no caso o estudo do Rio de Janeiro, vejam as estações que colhem os dados de poluição, são essas aí distribuídas, 11 estações, nós buscamos esses dados, nós reunimos e aí a gente mapeou essas áreas que vocês enxergam aí, janelas do tipo 500 por 500 metros e com essas morfologias, essas taxas de ocupação e as taxas de verticalização que vocês estão verificando aí. Inclusive, esse é um problema porque a variável de verticalização não consegue identificar ou separar uma morfologia como a da Barra da Tijuca como a de Copacabana, isso é um problema, porque são tipos muito distintos, mas ambos verticais, por isso que tem uma miopia nessa abordagem, mas nós não tivemos dados melhores do que isso. E aí, aqui um controle das variáveis ambientais, não vou entrar no mérito, e alguns achados que apareceram interessantes e que taxa de ocupação, quanto maior for a taxa de ocupação, menor apareceram as taxas de dióxido de enxofre, com valores relativamente expressivos ali. Isso pode ter a ver com a presença, por exemplo, de fábricas que não gostam muito de ficar perto de áreas mais densas, mais ocupadas. A questão do monóxido de carbono e verticalização, nós achamos essas correlações, achamos correlações mais irregulares para a taxa de ocupação e com baixa significância estatística ou sem significância. Então, a variável monóxido de carbono foi mais difícil de tratar nos dados, ainda que tenha aparecido esses achados aí. E a questão das partículas inaláveis, que sobretudo aparecem quando tem muita construção, a obra, a gente tem aí essas correlações positivas, quanto mais verticaliza, mais partículas aparecem, ainda que as taxas também não sejam altas, mas elas aparecem. Então, a gente encontrou indícios de relação entre forma urbana e poluentes. Eu acho que estou no tempo, não é, Manuel? Então, só para concluir aqui, as questões de ventilação, essa relação entre forma e o fluxo do vento é uma tradição de pesquisa que a gente também usou dados de estações meteorológicas, olhou com detalhe para a forma arquitetônica, olhou para diversos tipos de quarteirão, como isso vai gerando quarteirões distintos. Esse é um trabalho que envolveu simulação computacional, é um outro método, usa parâmetros reais, de velocidade de ventos, direção, temperatura, etc., mas só consegue simular no computador. E aí, a gente, olhando para esses dois quarteirões tipo, vejam as diferenças entre eles, entre os dois, a gente tende a achar que o tipo da esquerda, esse que tem os afastamentos laterais, tem um desempenho de ventilação superior. Isso não é necessariamente o caso. Vejam que só os primeiros edifícios ali, esses mais ao sul, se beneficiam disso na medida em que o ar vai correndo, isso vai ficando mais bagunçado e prejudicando as morfologias da para trás, as edificações da para trás. Ao passo que o cenário compacto tende a ter uma performance, na verdade, as duas performances são relativamente parecidas, então isso ajuda a desmistificar um pouco essa ideia de que o tipo isolado é super bom para ventilar, o passo que o compacto não é bom. Bom, para concluir então, a gente tem o seguinte, a gente encontra de fato tipos de edificação e de configurações urbanas com desempenhos que são consistentes e consistentemente diferentes nessas dimensões, a gente vê que os tipos verticais isolados tendem a ter esses efeitos negativos, vamos dizer assim, sob o ponto de vista da presença pedestre, a questão do consumo de energia também apareceu lá para o time do Rode e também apareceu a questão no caso das taxas de ocupação, então elas apareceram com correlações positivas com esse poluente, ou seja, quanto menor a taxa, mais esse poluente pode ter a ver também com questões de dependência veicular. Tudo isso sugere o seguinte, precisa de mais pesquisa, a gente vê então um desempenho relativamente ruim do tipo vertical em algumas dimensões e aí a pergunta é por que esse tipo domina a paisagem urbana brasileira? Na verdade, acho que a gente primeiro não tem conhecimento desses impactos, a gente não pesquisa pouco, debate pouco, logo isso é desconhecido. E, por fim, a verticalização é bem-vinda do ponto de vista econômico, ou seja, de quem produz, no sentido, aqui o termo não seria econômico, seria do ponto de vista de quem produz, do ponto de vista das incorporadoras, das construtoras, porque a cada andar que o edifício vai subindo, o valor, o custo tende a cair, o custo relativo por andar cai a cada novo andar, é ao passo que o valor de venda aumenta algo de 2% a 5%, a cada andar, enfim. Então, o mercado gosta de verticalizar e acho que a gente precisa fazer o dever de casa e pesquisar mais essas questões e levar ao debate, por isso que eu acho que a nossa mesa aqui é tão importante. Tá bom? É isso, perdão que eu passei o tempo, eu detesto fazer isso, mas aconteceu. Eu vou parar. Muito obrigado, Vinícius. Então, Nádia e Fernanda, Cidade Compacta, Regulação e Verticalização, São Paulo em Foco. Nádia, acho que você está muda. Eu não estou conseguindo voltar. Estou indo para frente, mas não estou indo. Eu já estou. Estou perdendo aqui. Como é que eu vou? Se tirar do modo de tela cheia, será que não funciona? É um PDF ou um PowerPoint? Eu só estou contando quem é o assassino. PDF. É o spoiler total, a apresentação. Nádia, volta no seu computador aí e tenta retransmitir de novo, mas volta primeiro na sua máquina. Se você não conseguir, a gente pode apresentar para você, você pode mandar no nosso e-mail. Ou eu apresento aqui também. Não, mas é que eu quero apresentar rapidamente, eu estou perdendo muito. então apresenta. Passar rápido. Você quer que eu compartilhe? Está muda, Nádia? Ok, funcionou. Dá para ver. Nádia, você está muda. Essa pesquisa, obrigada, Manuel, essa pesquisa é uma pesquisa de longa duração, como a gente falou, é o meu objeto de pesquisa há 40 anos, mas agregado ao doutorado, à pesquisa de doutorado de Fernanda Militelli. Então, essa é a perspectiva. Nós vamos apresentar, então, rapidamente a verticalização que a gente vem discutindo, a noção de cidade compacta, a questão da regulação urbana e do plano diretor, principalmente, da lei de zonamento de 16, especificamente, à questão de doutorado da Fernanda, que vai nos levar a algumas questões. Então, eu não vou me deter aqui, porque a gente vem estudando a verticalização, eu vim apresentando, mas eu queria chamar a atenção que o sistema de transporte bonde, no começo do século XX, estava construindo uma cidade compacta que, a partir dos anos 50, tem no automóvel automóvel, a construção da cidade difusa, que o Ângelo nos mostrou que depois vai saindo dos limites do município e vai alcançando a metrópole. Então, e eu quero sinalizar que o ano de 72, a gente achava que o zoneamento era importante, mas na banca de mestrado da Tati, que está aqui conosco, nós entendemos que o ano de 72 e as transformações do zoneamento que levam a edifícios isolados, Vinícius, a regulação levou a uma forma urbana insustentável. Primeiro, porque enfatizou a monofuncionalidade, transformou processos produtivos que eram de médios investidores, incentivando o grande capital, o médio capital imobiliário, mas depois no limite os grandes investidores do setor imobiliário, eliminando os rentistas que construíam edifícios que tinham a cidade compacta como perspectiva, a fachada ativa como perspectiva, como a gente vai ver que o plano diretor está incentivando. A cidade compacta, a gente tem, o Richard Rogers lançou, mas depois é uma noção difusa que não prevê exatamente a relação entre densidade e qualidade urbana. Então, a gente não consegue, e aí a pesquisa do Vinícius pode nos trazer elementos novos para essa perspectiva. Então, nós temos essa perspectiva de boas práticas urbanas e nos anos 2000 a 2020, a gente vai ver, e a Fernanda vai desenvolver mais, essa perspectiva do plano diretor de 2002 que começa a implementar o solo criado, que foi pensado em 91, mas começa a ser implementado por legitimação nos anos 2002, 2004. Nós estamos incentivando a cidade compacta, e aí eu quero dizer que esse é um conceito que pegou enquanto discurso, e eu acho que Flávio Vilaça, quando ele fala do discurso do plano diretor, ele ilumina essa questão da gente usar um discurso que desembocou no plano diretor de 2014, que tem essa perspectiva de pensar o transporte coletivo ao invés do automóvel que vinha desde os anos 50, reforçado nos anos 70 pelo zoneamento e produzindo a cidade difusa, voltado para a redução dos grandes congestionamentos. Então, mesmo pensando na produção da cidade compacta, o que a gente percebe nessa perspectiva é que a fachada ativa e os edifícios que preveem a não utilização do automóvel nos eixos de estruturação urbana, ou seja, onde tem transporte coletivo mais amplo, muda essa perspectiva, mas a gente não vê exatamente a desfragmentação com as áreas de maior vulnerabilidade, na medida em que a cidade é fragmentada e pensar a regulação urbana, pensa o adensamento e a produção da cidade compacta, que não pode acontecer numa escala metropolitana, e os mapas do Ângelo apontam isso, a gente tem fragmentos de cidade compacta, a gente não consegue trabalhar é uma cidade compacta de forma homogênea, como Londres e Paris, mais especificamente, então a Fernanda vai mostrar as pesquisas delas e depois a gente vai finalizar com as questões. Bom, obrigada, boa tarde, bom, então basicamente para falar que essa noção difusa de cidade compacta não é nova, ela veio percorrendo ao longo dos anos com várias terminologias e várias vertentes europeias, norte-americanas, mas o que ela tem em comum é a questão de alguns aspectos, que como a Nádia já falou, não garantem urbanidade. E esses aspectos são núcleos compactos, vinculando densidade habitacional, diversidade de usos do solo e justiça e equidade social. E esse discurso foi evoluindo ao longo dos anos em várias cidades da América Latina e aí com o desenvolvimento orientado aos transportes coletivos, várias cidades da América Latina como a Cidade do México, Bogotá e mais recentemente São Paulo adotaram esse modelo de planejamento, ou seja, adensar a cidade ou induzir o adensamento da cidade ao longo dos transportes coletivos. E aí o plano diretor de São Paulo, o novo plano diretor de São Paulo, que não é tão novo mais, de 2014 e a lei de uso e ocupação do solo de 2016 que correlaciona ao plano, o plano diretor ele traz alguns desses elementos, ele tenta incorporar alguns desses elementos da cidade compacta dentro das zonas, eixo, que ele chama, mas em específico a zona de estruturação urbana, a ZEU, mas além do zoneamento, que é um jogo de interesses e conflitos, enfim, quando ela foi votada, na verdade, o único elemento que prevalece como obrigatório em todas as edificações é o adensamento, a tentativa de adensamento populacional a partir da cota parte, que é o número mínimo de unidades que cada empreendimento tem que ter. Os outros incentivos, como a fachada ativa, o próprio coeficiente de aproveitamento máximo, o desestímulo a vagas de garagem, todos eles acabaram sendo opcionais, então, na verdade, isso se restringe apenas a um conceito, uma noção que foi desertuada, vamos dizer assim, pela lei de uso e parcelamento do solo, sobretudo quando o plano diretor priorizava, tentava priorizar esse vínculo aos transportes coletivos e a lei de parcelamento do solo traz como as vagas de garagens como não computáveis, então, a gente tem aí os resultados, acho que podia pôr nos mapas, Nádia, por favor, alguns resultados que é justamente isso, essa pesquisa está em andamento, ela não está concluída, mas, enfim, para a gente ver, por exemplo, a questão de cidade dividida ou da segregação populacional, que o plano diretor tentava trazer com a cota da solidariedade, que era a implantação de habitação de interesse social e empreendimentos com mais de 20 mil metros quadrados, e isso foi dissociado do empreendimento, da lei de parcelamento e uso da ocupação do solo, e aqui a gente tem, por exemplo, no primeiro mapa, bom, nesse mapa, os usos mistos, que seriam relativos à fachada ativa, enfim, todos os usos, eu não sei se está muito visível, mas eles estão vinculados, a maioria dos empreendimentos, então, esse recorte é de 2016 até o final de 2020, que é a vigência da lei de zoneamento, então, a gente vê uma concentração absurda no vetor sudoeste de edificações que computam mais usos mistos, além dos residenciais, e no vetor leste da cidade, uma concentração, basicamente, de uso residencial. Em relação também, isso é só uma amostra, enfim, as habitações de interesse social e a cota solidariedade, nós vemos que, por exemplo, a ZEU, ela admite habitação de interesse social fora de ZEIS, a gente vê que no vetor sudoeste não há produção de ZEIS associada aos empreendimentos aprovados, enquanto no vetor leste a maioria configura como ZEIS, então, esses são alguns resultados iniciais que a gente está levantando na pesquisa. Então, eu vou começar e a Fernanda complementa, então, a gente traz primeiro a questão que é a última aqui, nós temos uma cidade dividida, a regulação urbana, ela reforça a fragmentação da cidade, na medida em que ela trata os diferentes de forma diferente e aí ela não prevê elementos de articulação entre um e outro. Então, a gente está reproduzindo uma cidade fragmentada com as zonas de estruturação urbana. Também a gente vê empreendimentos aí voltados para um rentismo neoliberal agora, não é o rentismo liberal do começo do, antes do zoneamento, na medida em que a minha casa, a minha vida está prevendo financiamentos e também a perspectiva de edifícios com apartamentos de 25 metros quadrados que servem para investimento de investidores. Então, as limitações da cidade são pacta, da cidade compacta, ela traz essa, ela não traz a, ela reduz o uso do automóvel, mas não elimina e não estimula exatamente o uso do transporte coletivo. Ela é fragmentada, não, não necessariamente vinculada à qualidade urbana, mas uma gestão mais corporativa, né, é um resultado, uma verticalização mais corporativa que reforça o que a gente está chamando de cidade dividida. Fernanda. É, e, assim, os resultados iniciais, então, sobretudo essa foto aí que é do Eixo Rebouças, né, que está reproduzindo o espaço urbano num curto espaço de tempo aí, né, de 2016 para cá, o número de empreendimentos nesse eixo especificamente, ele é enorme e a concentração de algumas, né, dos conceitos da cidade compacta que foram, as noções, perdão, que foram incorporadas no plano diretor e aí como eles foram aprovados no zoneamento, ele está produzindo fragmentos de cidade compacta aonde interessa ao mercado e isso não necessariamente está gerando urbanidade, ele está mantendo a segregação socioespacial de São Paulo, né, e, portanto, ela tem essas grandes limitações. em sua aplicação, acho que é isso. Isso, em complementação às duas primeiras pesquisas, a gente vê que a limitação de construção de uma cidade compacta, uma cidade compacta fragmentada, não vai reduzir aquele, aquela, aquele mapa de construção da cidade difusa que apareceu na primeira apresentação de Ângelo e reforça o edifício isolado que nos mostrou Vinícius. Muito obrigada. Obrigada. Deu tempo, né? Deu, Nádia, perfeito. Muito bom. Bom, então, agora a próxima apresentação será minha e para representar a pluralidade de olhares da nossa sessão livre, não é? Eu vou contribuir com uma abordagem a partir da teoria social crítica, não é? Que, digamos, procura dialogar, não é? com os colegas de um alto sobre uma outra perspectiva. Desculpe aqui o barulhinho do... E essa reflexão, meu trabalho chama-se Implicações Espaciais da Inovação, Verticalizações, Superaglomerações e o Socialmente o Necessário, é uma reflexão datada de 30 de abril de 2020. Foi a data que tivemos de prazo para submeter a Iparc à proposta da sessão livre, né? Enquanto propunhamos a sessão livre, o número de casos confirmados de Covid-19 no mundo era de 2.169.022 pessoas, com 146.071 mortes. No Brasil, 30.891 casos, 1.950 mortes, próximo ao número atual de mortes diárias. Um mundo de quantificações precisas, datas precisas, eventos precisos. A primeira morte registrada em São Paulo na última semana de fevereiro de 2020 foi no Jardim Elenda, nos confins da Zona Leste da cidade e na divisa com o município de Guarulhos. Provavelmente, esse óbito deve ter sido de alguém que trabalhava nos bairros ricos e das classes médias de São Paulo. Na semana epidemiológica de 11 a 17 de abril, enquanto trocávamos e-mails, o número de óbitos aumentou mais nos distritos de Sapopemba, Brasilândia, São Mateus e Iguatemi. Sapopemba, São Mateus e Iguatemi estão na Zona Leste, Brasilândia na Zona Norte. Não é preciso dizer que são bairros populares da cidade de São Paulo. A pandemia escancarou pobrezas econômica, moral, humanitária em todos os lugares. Isso quer dizer que não dá para pensar o tempo presente desconsiderando as repercussões territoriais do Covid-19 de um lado e de outro um período em crise acionado pela globalização neoliberal, pela desestabilização dos territórios por pandemia, desemprego, aumento de desigualdades e ideologias exacerbadas na negação da democracia. Não dá. Mas não irei tratar disso. não é o caso. Mas não é possível deixar de lado temas definitivamente inscritos na vida, nas pessoas, nos lugares, nos noticiários, nas cidades, nos edifícios, aqui e agora. O tempo presente impõe tantos desafios analíticos, busca de pistas para ações emancipatórias num período instalado na crise, mas também de transições em curso. Esse é o sentido da colaboração que trago à sessão, que o aprofundamento da crise que acelera transições, também é portador de outro período, de outra globalização possível. Emprestadas da sociologia do presente de Ana Clara Torres Ribeiro, as dimensões do socialmente necessário e que intitula essa fala expõem as arenas entre formas de dominação e de resistência, entre racionalidade dominante e contra-racionalidade, entre globalização perversa e como possibilidade de emancipação a partir dos lugares e do cotidiano. Esses impulsos permitem testar a hipótese de que não se pode falar em verticalização, mas em verticalizações, tantas quantas forem os lugares. Por que preciso me acomodar à ideia de que há somente um projeto possível? Outro filho do tempo. As ideias pensadas para essa comunicação lá nos idos de abril de 2020 evoluíram. Antes, eu suspeitava que seria muito difícil pensar em outra verticalização, outros adessamentos e em outra cidade com os instrumentos que dispomos hoje. Agora, estou convencido de que essa perspectiva não é apenas difícil, é impossível. Não se faz bolo redondo com forma quadrada. Não será possível o espaço humano do urbanismo moderno com as racionalidades dominantes, porque não se trata de contrapor racionalidades e irracionalidades, regularidades e irregularidades, cara ou coroa de uma mesma moeda. Será necessário pensar contra racionalidades, pensar e criar outras moedas. Trata-se, ao final, de um problema de método que impede ver outro projeto diferente deste encucado e que nos obriga a pensar que este de agora é o único projeto possível a outros. Os impulsos à mudança, ou melhor, os impulsos necessários a se pensar outros projetos é a obrigação moral exigida das gerações neste presente histórico. Naturalmente, não se trata de enfrentar a questão a partir do diletantismo inocente, do sensibilismo, nem tampouco pelo economicismo, pelo politicismo e muito menos pelo pensamento único. Nesta arena contemporânea, a gestão precisa elevar-se ao patamar da política, assim como o ativismo, ação social pela ação social, precisa elevar-se ao patamar da ação política. Sobre isso, pistas, lembranças de grandes pensadores que nos legaram um valiosíssimo patrimônio reflexivo. Com Gramsci, reunir o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Com o geógrafo Milton Santos, ver a política como a arte de pensar mudanças e criar condições para torná-las efetivas. É viável pensar o contrário. Para que esse mundo, esse conjunto de objetos permanentes, sem vontade própria, sem finalidade, sem teleologia, receba, afinal, as orientações que nós lhe decidimos imprimir através da construção teórica do futuro no presente. Aquilo que Marquise chamou de elaboração científica da utopia. A ação política em Ana Clara está para além da reprodução. Ela é projetada para além da reprodução, ou seja, para além da coisa como ela está agora, das relações sociais como elas estão desenhadas neste momento. A circunstância é essa, mas eu tenho que ler a circunstância para além dela mesma. Eu posso projetar a ação reflexivamente. Eu posso querer romper esta forma de vida, esta estrutura societária. Isso significa que a ação política está para além da reprodução. Ela é pensada para além da reprodução, para além dos limites institucionais. Logo, ela é pensada para além do Estado no seu formato atual, para além dos mecanismos jurídicos conforme estão constituídos agora. E por que não se desenha mais, não se desenha mais para além das circunstâncias? A circunstância é essa, mas eu tenho que ler a circunstância para além dela mesma, lembraria Ana Clara. E quais seriam as condições gerais acionadas nas verticalizações, nos adensamentos, nas superaglomerações, nos empilhamentos de lajes, das extensas periferias, das grandes cidades, das muito grandes cidades, das regiões de cidades. Nelas, se expõem formas de dominação e de resistência, racionalidade e contra-racionalidade, globalização perversa e como possibilidade de emancipação a partir dos lugares e do cotidiano. Nessa globalização neoliberal, razão e destino da inovação tecnoliberal, a concentração populacional sacraliza intocadas formas relativamente antagônicas de organização espacial, verticalização e superaglomeração. A verticalização, já o sabemos, é forma amplamente difundida por meio de múltiplas associações entre Estado e agentes econômicos. A superaglomeração da quantidade excessiva de pessoas convivendo em determinado lote, bairro, lote ou cômodo também. É forma amplamente difundida por meio de múltiplas associações entre Estado e atores privilegiados da cena social que, nesse caso, destina as periferias àqueles mais drasticamente expostos a toda sorte de perversidade, ao Covid-19, por exemplo. Direta ou indiretamente, ambas estão associadas à estratégia de adensamento populacional e o esgarçamento de urbanidades. No caso da verticalização, os vínculos com as estratégias de adensamento estão explícitos no planejamento urbano. No caso da superaglomeração, a forma pode ser compreendida como estratégia de adensamento urbano historicamente promovida pelo Estado à medida em que sua produção se faz com o consentimento governamental e perenistência estrutural de quaisquer ações de planejamento urbano que visassem o banimento ou, no mínimo, a mitigação dos quadros de superaglomeração. Tanto a verticalização quanto a superaglomeração são adensamentos com sentidos. Mudam de forma, mudam de lugar, mas são essencialmente a mesma coisa. Amontoa-se ou para cima ou para os lados ou para os lados e para cima. Corresponde a sentidos contrários impulsionados por um só embate de forças. Essas circunstâncias nada acabadas nem definitivas exigem respostas, posicionamentos. A busca de sentidos está posta. No caso dessa reflexão, permite concluir pela dialeticidade entre a constituição do período demográfico popular da história e a inovação tecnoliberal. é uma entrada analítica possível para tratar de temas como este dos adensamentos com sentidos. Isto é, o diálogo opositor entre um mundo onde, nas palavras de Milton Santos, as pessoas constituiriam a principal preocupação um verdadeiro período popular da história já entremostrado pelas fragmentações e particularizações sensíveis em toda a parte devidas à cultura e ao território. E um outro mundo onde, nas palavras do sociólogo José Luiz Garcia, a inovação é uma política econômica de caráter neoliberal que tem como objetivo o aumento da produtividade e dos lucros através da anexação da ciência e da tecnologia e abrindo o caminho aos mercados de novos âmbitos no mundo natural e da vida humana. Parêntese, inovação, ato empreendedor, destruição criativa em Schupeter tem impactado praticamente todas as dimensões espaciais das sociedades contemporâneas até mesmo e apassivado na academia e nas agências de fomento de pesquisa. Portanto, as circunstâncias apontam que os adensamentos consentidos correspondem a formas hegemonizantes que prosperam sem crítica com a onda recente de inovação tecnológica, mas que, enquanto tais, não são as únicas formas de produzir adensamento no período histórico atual. No plano da ação política, em diálogo opositor às formas hegemonizantes, quer verticalizadas, quer superaglomeradas, contrapõem-se verticalizações socialmente necessárias. Elas seriam alcançáveis com a observação de três classes de princípios. Princípios relacionados ao cabouço normativo, princípios relacionados à política urbana, princípios relacionados ao projeto arquitetônico e urbano são hipóteses de normas e formas, não de formas. No arcabouço normativo, o direito civil, garantidor da propriedade privada, precisa ampliar o alcance da legislação urbanística, repercutindo-se no âmbito da política urbana, e, perdão, repercutindo-se no âmbito da política urbana, trazer novos instrumentos urbanísticos arredondados, para bolos redondos, formas redondas. Sobre o projeto, por que é raríssimo encontrar disciplinas sobre cidades novas nas escolas de arquitetura? Cidades novas para sociedades novas, para arquiteturas novas, para novas mulheres, novos homens, novos todos nós. Por que não se pensa coisas como o urbanismo aéreo de Jona Friedman ou planos como a Broaddake City e seguimos tristes, pensando melancolicamente em cidades passivas de não-cidadãos, de cidadãos mutilados? De duas uma, ou vemos a possibilidade de projetar para além da reprodução, ou seja, para além da coisa como ela está agora, das relações sociais, como elas estão sendo desenhadas neste momento, ou devemos ter a coragem de dizer que Jona Friedman, Frank Lloyd Wright, acompanhados por Gramsci, Ana Clara, Torre Ciberio e Milton Santos não importam e que seus pensamentos não servem para nada. Se for isso mesmo, no caso dos dois últimos, Ana Clara Torres Ribeiro e Milton Santos, precisamos avisar aos colegas ampurianos que se equivocaram a homenageá-los com prêmios que levam seus nomes aos melhores livros e artigos da área. Era isso. Obrigado. Muito bem, Manuel. 16 minutos. Agora te devolvo a coordenação. Não te interrompi porque vi que você estava terminando. Obrigado, Nath. Sim, então, Sara, por favor. Quando o estádio e o mercado são os protagonistas da verticalização no bairro Jabotiana, a expansão urbana em Aracaju, Sergipe. Obrigada. 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 Ah, pronto. Liberi aqui o microfone. Oi, gente. Boa tarde. Bom, todo mundo está me ouvindo? Sim. Quem, Sara? Ok. Gente, é com imenso prazer que estou aqui participando dessa sessão, com grandes colegas que pesquisam com tanta maestria essa temática sobre verticalização nas cidades brasileiras. Eu quero inicialmente agradecer a Nádia e ao professor Manuel pelo convite, mas estendendo e os agradecimentos para todos os demais participantes do grupo e também a quem está aqui assistindo. Eu quero deixar registrado que eu fico muito feliz com a participação, a minha participação e a da Viviane trazendo um olhar sobre uma cidade do Nordeste, já que vem aí todo mundo trazendo um olhar sobre o Sul e o Sudeste, então a gente vai trazendo um estudo de caso sobre um bairro da capital do menor estado do país, que é Sergipe. Eu queria deixar registrado que essa é uma pesquisa fruto da minha tese de doutorado defendida em 2016 pela Universidade Federal Fluminense e que teve continuidade em função de uma série de demandas que vocês vão entender ao longo da apresentação o porquê que a gente foi dando continuidade a esse olhar. Então, só para vocês entenderem um pouco, Aracaju tem um território de 182 km², onde vivem cerca de 664 mil habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE para 2020. Então, na tese de doutorado eu identifiquei alguns vetores de adensamento e expansão, aqui demonstrados nesse mapa, e os vetores de adensamento foram definidos como o preenchimento de vazios, delimitado em roxo, como áreas que são mais verticalizadas, que tem uma verticalização mais voltada para as classes de alta renda, e essas áreas são mais voltadas para espaços com amenidades naturais e equipamentos coletivos mais privilegiados, como shoppings, orlas, e aqueles vetores de expansão cuja ocupação é mais dispersa, voltado ou para uma característica de verticalização mais fragmentada, ou também com uma tipologia mais horizontalizada, voltada para uma segunda renda, como na zona de expansão urbana. nessa pesquisa foi feita uma classificação por quantitativo dos bairros que mais receberam empreendimentos e unidades habitacionais em cima dos licenciamentos dos empreendimentos segundo a empresa municipal de obras de urbanização da prefeitura. Então, de acordo com essa classificação, o bairro Jabotiana, que é o bairro em questão, foi o bairro que mais recebeu unidades habitacionais de Aracaju. Então, isso corresponde a 6% do total das unidades habitacionais na cidade e 10% dos empreendimentos em Aracaju. Como vocês podem observar, o bairro Jabotiana está localizado a oeste do município de Aracaju, área limítrofe, já o município de São Cristóvão, que é um município integrante da região metropolitana. Esses novos empreendimentos, essas novas moradias fazendo uma conta de acordo com o cálculo de densidade domiciliar do IBGE, aproximadamente surgem 35 novos moradores em 14, 35 mil novos moradores em 14 anos. Sendo que de acordo com o IBGE, entre 2000 e 2010, o Jabotiana foi o terceiro bairro que mais cresceu em população. Para se ter uma ideia, o bairro cresceu 76% em população, enquanto Aracaju cresceu apenas 23%. Mas é um bairro que tem déficit de infraestrutura, déficit de sistema viário, é um bairro que apresenta características rurais, amenidades ambientais e está próximo ao município de São Cristóvão. Então, é um bairro que apresenta dispersão urbana e uma série de conflitos ambientais. De acordo com a questão da legislação, como a Nádia também colocou, o quanto é importante a questão da legislação e essa é uma das grandes questões da análise dessa pesquisa, o nosso plano diretor, apesar de ser uma lei que foi promulgada em 2000 e ainda está vigente, já passou do tempo de revisar, ela foi, as discussões foram iniciadas em 1995, ou seja, antes do Estatuto da Cidade. Então, nós temos um instrumento de macrozoneamento e ele é, a cidade é dividida por zonas de acordo com a disponibilidade de infraestrutura e de serviços. Então, a gente tem aqui em destaque a zona de adensamento básico, que é onde está localizada, mais uma vez aqui destacada na seta, o bairro Jabotiana, que é definida em função do potencial de urbanização, porém, com déficit de infraestrutura. Mas a gente tem uma grande distorção entre a porção leste, que é a porção onde está de fato todo o serviço de saneamento básico e de serviços, com o próprio bairro Jabotiana, que apresenta uma série de condicionantes ambientais, como o rio Pochim, o Mangue, e a própria ausência de infraestrutura, como a ausência de esgotamento sanitário e drenagem, como eu citei anteriormente. Uma outra questão quanto à regulação urbanística é que, apesar de nós termos esse macrozoneamento diferenciado pela disponibilidade de infraestrutura e serviços, esses índices urbanísticos são uniformes para toda a cidade. Então, para vocês terem ideia, a nossa taxa de permeabilidade é de apenas 5%, embora a Aracaju seja conhecida como Cidade das Águas, o nosso coeficiente de aproveitamento básico é 3%, com exenção de outorga até 4%, na zona de adensamento básico, o nosso gabarito de altura é de 16 pavimentos e a taxa de ocupação é de 90%. Então, percebam que, fazendo uma sobreposição do macrozoneamento com os empreendimentos que estão delimitados pelas bolas nas diversas cores, e aqui eu trago os condomínios verticais em azul, que a zona de adensamento básico é a zona que mais concentra os empreendimentos verticais e a que mais concentra todos os tipos de empreendimentos, sejam horizontais também. Então, cerca de 70% dos empreendimentos licenciados em Aracaju estão nessa zona de adensamento básico. Então, voltando, mergulhando um pouco na questão do bairro Jabotiana, a gente pode perceber a grande influência da legislação permissiva, apesar de o grande papel, ou seja, controlar a ocupação em áreas onde não tem disponibilidade de infraestrutura, é que antes do plano diretor nós tínhamos uma ocupação mais restrita, nós tínhamos três grandes conjuntos habitacionais do BNH, o primeiro inserido na década de 70, e aí vocês podem acompanhar que a ocupação década a década foi inchando, mas esse inchaço maior ocorreu a partir dessa aprovação do plano diretor de 2000, principalmente com a chegada dos programas habitacionais do PAR e do Minha Casa Minha Vida. Então a gente observa a grande força do Estado com a implementação desses programas através desses condomínios verticais, o PAR com empreendimentos de até quatro pavimentos e depois o Minha Casa Minha Vida com empreendimentos de oito a doze pavimentos, inserindo aí a questão da multiplicação do solo através do elevador e trazendo essa questão da condominização da moradia social destinada a faixas de renda que não vão suprir, que não vão reduzir o déficit habitacional, que já foi falado anteriormente isso aqui, com grandes empreendimentos, empreendimentos que chegam a até 500 unidades habitacionais com vários blocos de edifícios. Então formaram-se grandes núcleos intercalados por vazios distantes do centro de bairro, distantes do centro de Aracaju em direção ao município de São Cristóvão. Consequentemente vem acompanhando esse ritmo do Estado o mercado com essa força do capital reforçando cada vez mais os núcleos de segregação, criando áreas desmuradas, criando áreas cada vez mais muradas, corredores fechados, trazendo homogeneidade social, como também o professor Vinícius Neto trouxe. E meio a isso tudo a gente também tem dois assentamentos precários, intervalados nesses processos que somam aí cerca de 450 unidades habitacionais. Então, a gente tem aí a força da verticalidade nesse bairro, embora seja uma verticalidade um tanto dispersa desse centro e sempre trazendo, acirrando cada vez mais os conflitos ambientais. Então, esse é o cenário de um dos pedaços do Jabotiana demonstrando o contraste, uma grande concentração da verticalidade, mas o contraste sempre degradando e sempre expandindo, o capital expandindo para o Rio Pochim e assoreando o Rio Pochim trazendo uma série de problemas. Então, essa é a paisagem, extensos muros, torres de edifícios, moradias enclausuradas, controles de acesso, homogeneidade, a falta de interação do público, a falta de segurança em função desse fechamento que cada vez mais vem sendo trazido pelo mercado imobiliário, mas com muito reforço do próprio Estado. O Minha Casa, Minha Vida cada vez mais distante, cada vez mais reforçando o afastamento do direito e precarizando e precarizando cada vez mais a moradia como direito porque ele tem sido inserido próximo às amenidades ambientais e é muito contraditório. A gente vê de um lado os sítios e de outro lado condomínios morados em áreas sem calçamento, sem transporte público, com ausência de saneamento básico. Então, o resultado disso tudo são conflitos ambientais, a população dessa localidade tem sofrido todos os anos com as chuvas, o período de março a julho é um período muito sofrido porque as notícias sempre se repetem, é um período muito tenso para os moradores porque sempre no Largo da Aparecida e na comunidade da Vila do Santo Antônio, que é a antiga Vila Socor, sempre ocorrem desalojados, então são duas áreas de risco que a Defesa Civil já está trabalhando em prol dessa retirada. Então, é esse cenário de verticalidade de construção versus áreas de preservação que a gente observa, essa contradição, a chegada da verticalidade em uma área que a impermeabilidade em áreas que deveriam ser permeáveis. Então, em 2014, em função dessa série de conflitos ambientais, a Associação de Moradores, junto à Câmara dos Vereadores, buscou os seus direitos, o direito à cidade, o direito à justa distribuição da cidade, buscou o Ministério Público Estadual e conseguiu assinar um termo de ajuste de conduta e, posteriormente, isso virou uma ação civil pública até que conseguiram bloquear, a Justiça Federal bloqueou, junto ao Ministério Público Federal, o licenciamento de empreendimentos no Jabotiano, assim como anteriormente ocorreu em outro bairro aqui, a zona de expansão que eu citei anteriormente. Em 2019, isso se estendeu para São Cristóvão, que houve aquela extensão desses empreendimentos para São Cristóvão em função de uma série de audiências públicas que foram provocadas pela Assembleia Legislativa e pelo Ministério Público Federal, cuja universidade teve forte papel. O CEPU entra em ação junto a essas instituições, junto aos moradores, para lutar pela reivindicação dos direitos sociais. Então, a gente precisa refletir qual é o papel aqui da universidade pública. Nós estamos aqui nesse evento, um evento de tamanha importância, e precisamos discutir, precisamos reforçar cada vez mais o papel da pesquisa científica, o papel da universidade junto à sociedade enquanto parceira da gestão e da sociedade. A parceria da Associação de Moradores também, em palestras, junto às nossas disciplinas, é algo fundamental. e por que não pensar também no cenário da pandemia, já que o Jabotiana é o segundo bairro com maior índice de contaminados aqui em Aracaju. Então, nós ficamos em alerta, o nosso grupo de pesquisa ficou em alerta, o CEPU, desculpe que eu não falei isso anteriormente, o nosso grupo de pesquisa ficou em alerta e começamos a analisar quais eram as interferências da ocupação urbana na COVID e se a verticalidade estava, tinha alguma influência. Infelizmente, a gente teve que parar essa pesquisa, mas, enfim. Então, o que a gente observa? A gente observa no bairro Jabotiana que existem algumas contradições no papel do Estado. O Estado deveria ser o garantidor dos direitos, deveria regular, deveria controlar a justa e democrática utilização da cidade, enquanto ele é o grande incentivador, nesse momento aqui no Jabotiana, da expansão do capital imobiliário, sobretudo com a parceria do PAH e do Minha Casa Minha Vida. Então, o mercado imobiliário vem construindo cada vez mais os condomínios verticais, vem segregando, vem fragmentando, vem dispersando a utilização do automóvel, como também foi colocado aqui anteriormente, é cada vez mais forte, e isso vem agravando cada vez mais as condições urbanas e ambientais do bairro Jabotiano. A questão da condominização dos programas habitacionais, acho que é uma coisa que a gente está muito forte, porque nunca foi uma política social, mas sim uma política de mercado, a gente vê isso claramente de acordo com os resultados, e a articulação do discurso do marketing, a questão da sedução para a venda de novas áreas de consumo, através dos elementos da segurança, do isolamento, da exclusividade, então, soluções arquitetônicas que vêm sempre fechando cada vez mais os espaços preocupados com as pessoas que estão dentro dessas microcidades. Então, obviamente, que a soma, expansão urbana, produção habitacional, zero saneamento e ausência de um planejamento que seja direcionado à efetivação dos direitos e não a direcionar ao capital vai resultar em conflitos ambientais. Então, a gente precisa adequar a realidade ambiental aos limites da ocupação urbana no Barra Jabotiana. Então, é isso. Eu deixo aqui os nossos contatos do grupo de pesquisa, que é o Centro de Estudo de Planejamento de Práticas Urbanas e Regional da Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Agradeço a Vivi, que é a minha parceira dessa pesquisa, que está aqui junto conosco e agradeço mais uma vez a todos desse grupo. Muito obrigada. Obrigado, Sara. Bom, então, Nádia, você quer fazer alguma condução? Parece que podemos abrir para a conversa coletiva. Como é que você prefere conduzir? Eu queria fazer alguns comentários e depois os palestrantes, os pesquisadores podem eventualmente ou não comentar, mas eu estou vendo que a Tati tem uma pergunta para a Sara aqui. A Tati está perguntando se esse crescimento de população em Jabotiana ocorreu através da migração de outras áreas da cidade e se nesse período houve esvaziamento de alguma outra aula. Eu acho que a gente pode acolher algumas perguntas no chat e depois fazemos comentários aí. E abrir a palavra para os palestrantes também. Eu tenho algumas dúvidas. Ok. posso então responder, Nádia? Oi, Tati, obrigada pela pergunta. Então, a grande parte das pessoas que estão morando nesses novos empreendimentos são pessoas solteiras, a primeira residência, então são pessoas solteiras ou casais recém-casados ou mesmo como já foi falado aqui investidores que compram esses imóveis para alugar. Então, tem muitos imóveis fechados, famílias com um filho, jovens, casais com um filho que está saindo da casa do pai, da mãe, então são pessoas com essas características. Então, a gente não observa nenhum esvaziamento. ou pessoas que vêm de outros interiores em busca de melhores condições na capital. Então, é isso que a gente observa. Mais alguma questão? Se não, eu vou fazer alguns comentários, depois eu quero ouvir vocês. eu acho que a gente viu nessa mesa um avanço entre descrição, pesquisa de iniciação científica, pesquisa inicial do Ângelo, e eu acho que temos também uma visão crítica que nós estamos trazendo em três trabalhos, pelo menos, e uma avaliação de impacto, a crítica levando, principalmente do Vinícius, a essa avaliação do impacto. E aí, se a gente pensar que os grandes problemas que a gente tem que enfrentar agora, o urbanista tem que enfrentar a questão ambiental, eu acho que isso, os trabalhos mostram, principalmente no da Sara e da Viviane, a questão ambiental, como é problemática, então, uma visão crítica em relação a isso, nós temos que enfrentar a questão ambiental, nós estamos vendo que as grandes desigualdades, que é o grande problema de produzir moradias de diversas faixas de renda, o que seria mais saudável da cidade, a gente não está vislumbrando aqui, a gente vê mais um urbanismo corporativo, pelo menos nas nossas apresentações, e também a questão que a gente está vivenciando agora de uma recessão democrática que nos traz elementos positivos com a apresentação da Sara, mas eu quero dizer que eu fiquei perplexa com a apresentação de Manuel, porque ele, até o nosso último encontro, ele falava numa verticalização possível, e hoje ele afirma, Manuel, veja se ouvi bem, uma outra verticalização é impossível, e aí eu quero discordar do Manuel, porque eu acho que a gente com, embora com fragmentos, mesmo sem pensar em grandes transformações, eu acho que sim, temos que resistir frente ao desmonte de políticas públicas que a gente está vivendo. Então, além dessa pandemia, além dessa isolamento que a gente está vivendo, que eu acho que está isolando nossas pesquisas, não podemos fazer pesquisa de campo, estamos limitados nessa perspectiva, nós podemos pensar em algum projeto, e eu quero defender, o que eu venho defendendo, que é possível pensar num projeto urbano com inclusão social e com perspectivas de recuperação, de se contraposição às mudanças climáticas e, portanto, com perspectiva ambiental. Será que isso é tão complicado? Será que isso no capitalismo é impossível? A gente vê que em outros lugares do mundo isso é possível, demora, mas requer o combate a essa recessão democrática, então, eu acho que a questão do ativismo é importante, aí a Sara nos trouxe, a questão da gente verificar formas urbanas que são ambientalmente mais adequadas, eu acho que podemos pensar nessa perspectiva, Manuel, achei você um pouco pessimista, e outras formas, além do ativismo, da questão ambiental, realmente nós estamos retrocedendo, como nunca, na produção habitacional de baixa rede, e aí eu acho que também uma coisa que pode nos deixar e que me deixa bastante pessimista, que até parece que eu vou concordar agora com o Manuel, essa miséria que a gente está tropeçando e esse barril de pólvora que a gente está vivenciando nessa pandemia que exacerba essas desigualdades que a gente não está conseguindo contrarrestar, por quê? Porque estamos polarizados, porque estamos isolados, porque estamos sentindo uma dor profunda dessa perspectiva, dessa falta de projeto de país que a gente está vivendo. Então, vocês veem que eu estou indo de lá para cá e quero manter meu otimismo de achar que nós, arquitetos, temos um compromisso de melhorar a moradia dos mais vulneráveis, ainda que de forma fragmentada, embora essa visão crítica da regulação urbana que a gente traz a partir do trabalho da Militele, eu acho que nos anos 70, a crítica à razão dualista do Chico de Oliveira nos apontou o sobre-trabalho dos mutirões. De lá para cá, a gente nem teve mais mutirão, a gente teve expediente de ausência total de política habitacional e uma perspectiva de qualquer coisa nos bairros periféricos e nessa pandemia nós estamos com a vulnerabilidade totalmente prejudicada. Então, acho que nós temos um... Podemos reagir? Porque, senão, vai tomar todo o tempo. terminar. Eu achei que eu tinha tempo, então estava... Não, mas eu também quero reagir. Você falou uma coisa, eu quero contrapor. Lógico, eu quero te ouvir. Só finalizando, eu acho que nós, arquitetos, temos essa missão pelo projeto. Desculpa, se me aluno... Não, imagine, que isso. Eu poderia iniciar uma reação? Nádia, eu não disse que não tem verticalização, eu disse que há muitas verticalizações, tantas quantas forem os lugares, o que eu não me conformo é que pensemos apenas numa, como forma. Eu disse isso, talvez não tenha ficado claro, enfatizado. Não, pelo contrário, jamais abandonarei a ideia de que é possível, sim, mas são várias, não apenas uma. E eu diria também que o grande problema do Brasil, o nosso problema, e que você coloca muito bem quando compara com outros contextos, Vinícius traz experiências internacionais, é que no Brasil nós não temos cidadãos. esse que é o problema. Quem são os cidadãos? São esses senhores que estão lá no Congresso Nacional, são esses apaniguados que sugam o melhor da nossa população, esses são os patrícios contemporâneos que impedem que todos os demais, a começar dos negros, não tenham direitos. Quem tem direito? Quem tem direito são esses que Sara menciona, apropriando-se da cidade, são esses que vemos em todas as nossas experiências, em todas as práticas. Esses, sim, são cidadãos e se apoderam da condição de uma política que exclui para todos, exclui de todos o direito a uma cidadania inteira. Somos cidadãos mutilados, mutilados, mutilados no direito à localização, mutilados no direito ao trabalho, mutilados em uma série de outros atributos, e a solução passa pela ação política e a possibilidade de refletir outros horizontes. Essa radicalidade é necessária, especialmente num momento como hoje. É isso que eu penso, Nádia. Não é que não há verticalização. Ah, sim, várias, mas não dá para a gente aceitar que essa expansão das periferias seja consentida. Isso é consentido. Esse é o projeto. Esse é o projeto. O projeto é dane-se. As periferias, dane-se. Esse é um projeto. É nisso, Nádia, que não dá para a gente aceitar. Obrigado. Estou mais tranquila, então, agora. Eu acho que você... Ou não. Não, não. Não, eu acho que nós temos a mesma perspectiva. É o otimismo da vontade com o pessimismo da razão, não é? É difícil, mas é isso mesmo. Mas eu acho que se ninguém tiver mais nada a falar, eu não sei se Vinícius e Ângela e Sara querem falar, reagir. Então, apareceu ali uma questão da... Eu acho aqui no chat que foi do... Deixa eu ver... Nilberto. Não sei se o Nilberto quer colocar a questão para todos, porque é legal ter a participação também do público, se o Nilberto quiser colocar para todos a pergunta, Nilberto. Do contrário, eu posso simplesmente ler aqui. Vinícius, me perdoe, parece que o Nilberto fez inicialmente a questão para o... Para o... Para o coletivo. Exato. Me pareceu. Sim, me pareceu que foi para o Ângelo. Fala em... Desculpe, pode seguir. Eu fiz uma pergunta anterior para o coletivo, mas a pergunta para você, Vinícius, por favor, que eu estudo densidade, mas lá em Nova York, e lá eles têm um estudo na universidade que dá o consumo de energia dos edifícios. Então, como eu estudo densidade, eu estou cruzando essas informações para ver em função do índice de forma urbana, da verticalidade, esse consumo de energia, esse impacto em várias... de várias ordens. E eu gostaria de saber como foi que vocês, na pesquisa de vocês, vocês obtiveram esse dado, se foi de conta de luz ou se foi da companhia de energia, como é que vocês dimensionaram o impacto dessa construção em relação ao consumo de energia? É que, na verdade, essa pesquisa de energia não é minha, é de um colega da London School of Economics, chamado Philip Hord. Ele é um alemão e ele é diretor do programa em cidades da London School of Economics. Então, eles fizeram naquele estudo, eu encaminhei ali a referência e depois, quem quiser, eu posso mandar os PDFs para vocês, como eu coloquei no chat. O que ele fez nesse artigo, ele e colegas, foi basicamente lidar com dados de consumo, mas também com simulações. Eles fizeram uma série de simulações computacionais. então, eu recomendo que vejam os detalhes lá no artigo deles, mas eles usam os dois métodos, tanto um estudo empírico envolvendo dados colhidos, quanto inserir esse tipo de dado como parâmetro para simulações. E agora, a tua última, a tua outra pergunta que eu achei super interessante. Mas aí, fique à vontade com o Manuel também. essa questão da compactação fragmentada e impactos da verticalização isolada. Diante da compactação fragmentada e dos impactos da verticalização isolada, uma possível saída seria a volta, entre aspas, à cidade tradicional, mista e com baixos gabaritos? Essa é a pergunta que o Gilberto colocou. Eu posso rapidamente ensaiar uma resposta aqui. Eu acho que um aspecto importante aqui, eu diria que é diferenciar a densificação de compactação. Eu não tenho certeza se nós vamos estar na mesma página aqui, todo mundo, mas eu entendo que densificação é uma... Há várias formas espaciais para se adensar. É possível, por exemplo, ter alta densidade com baixa capacidade. Imagina uma implantação como a Barra da Tijuca, onde eu tenho edifícios 20, 30, 40, não é o caso de lá, mas imagina que eu vou verticalizando essas formas tipo Dubai. Eu vou verticalizando, isso vai adensando, mas a compactação não está lá. Porque segue sendo uma forma urbana rarefeita, ou seja, com grandes afastamentos. É como se fosse o negativo da forma urbana tradicional com um quarteirão compacto com essa morfologia de bode. Então, eu vejo, eu diferenciaria esses dois conceitos, essas duas propriedades. A compactidade, para mim, é uma propriedade com uma espacialidade muito mais precisa, muito mais tangível do que a densidade que ela pode se acomodar em várias formas espaciais. Mas essa é uma leitura minha, assim como a dos autores com os quais eu venho dialogando como referência, etc. A volta à cidade tradicional ou como dar passos atrás em relação a esse processo é a grande pergunta ou uma delas. Eu vejo sinais de um debate sobre desempenho e esses impactos desse tipo arquitetônico que a gente vê os danos na esfera pública da cidade brasileira, nessa crise do uso do espaço público, na segregação, na insegurança do espaço público, etc. A gente vê vozes discutindo isso pelo país, mas é um debate muito pequeno e parece que afeta pouco a dimensão normativa. Vejo um movimento nisso em São Paulo muito bacana, incluindo esses colegas que estão aqui, mas que vai até a esfera normativa. Há algum movimento aqui em Porto Alegre, onde eu estou nesse momento, com algum debate envolvendo o IAB local que se interessa pela causa e tem impressionado um pouco nesse sentido. Enfim, mas acho muito pontual, mas eu acho que a gente precisa gerar um debate em função do seguinte. Nós precisamos ter um entendimento mais multidimensional desses impactos, dessas implicações. Apenas a questão construtiva e a viabilidade do negócio da construção é um indicador muito pequeno e muito frágil. A gente precisa levar um tipo de cultura mais sistêmica onde, inclusive, o mercado imobiliário entenda que há questões econômicas que estão implicadas na etapa toda da ocupação que vai durar décadas depois e que o mercado, essas empresas têm uma responsabilidade sobre isso também. Isso envolve custos que são econômicos, que são de vidas, que são de segurança e que são ambientais. Então, isso vai ter uma série de impactos. E essa falta de entendimento sistêmico que nos atravessa. Então, é um grande desafio. Obrigado. Só complementando... O Ângelo pediu a palavra, Nádia. Você quer falar, Manuel? O Ângelo pediu a palavra. A Nádia vai continuar. Eu queria fazer uma apelação. Então, Nádia... Você quer falar? Primeiro pode falar. Eu só queria... Não, fala você. Complementando, fala você. Eu concordo com o que o Vinícius falou, Milberto, e eu acho que não se trata de uma volta à cidade tradicional. O que a gente está querendo entender é como a regulação urbana interfere na produção do espaço. Então, o que a gente viu em 1957, os grandes apartamentos e a elitização da verticalização está vinculada à implantação da indústria automobilística. Então, a redução dos coeficientes, a expansão da verticalização, ao mesmo tempo que isso estimulava a compra de automóveis. A questão do zoneamento, nós vamos estudar agora como houve uma mudança no padrão de acumulação do setor imobiliário. A reorganização produtiva do setor imobiliário. Eu acho que essa questão se junta com a proposta do Vinícius dos parâmetros econômicos. Eu acho que isso a gente tinha que mostrar para os empreendedores que qualidade e combate às mudanças climáticas e, portanto, incluindo em qualidade o social e o ambiental pode trazer benefícios mais longevos do que a gente está vendo nessa precarização e fragmentação da cidade que a regulação urbana estimula, não resolve. É isso que a gente tentou mostrar aqui nessa mesa, imagino. Ângelo, você quer falar? Eu queria fazer uma apreciação das falações como um todo. uma primeira, uma advertência que serve para mim e para qualquer um que vá fazer pesquisa científica, é nunca confundir correlação com causalidade, porque nós estamos lidando com sistemas muito complexos. Então, se há uma correlação entre tal morfologia e tal parâmetro que foi medido, é preciso construir teoricamente as mediações. E é, francamente, por exemplo, no debate COVID, pandemia e densidade, a gente percebe claramente os riscos da velha indústria da cidade dispersa manipular resultados de correlação entre densidade demográfica e que às vezes não existem, às vezes a função é inversa. As restrições que a gente tem visto ao transporte público, sem que haja qualquer prova de que houve algum super spreader que fosse o transporte público e tal, existem manipulações da pesquisa científica que a gente tem que prestar atenção, então, principalmente essa o bombardeio sobre a verticalização, eu quero chamar a atenção para o seguinte, o melhor negócio que existe neste mundo é transformar alqueire em metro quadrado. A expansão urbana é um negócio incalculavelmente mais lucrativo do que a verticalização. Se você der para o... E outra, o capital constrói a cidade como for, ele sempre vai ganhar dinheiro construindo. A questão da forma até um certo ponto é indiferente para a acumulação. Ele pode ganhar dinheiro com loteamento ou com prédio alto, pode ganhar dinheiro com prédio baixo, com quadra bloco, quadra aberta, quadra fechada, fachada ativa, condomínios, paredões que emparedam o espaço público. Há uma certa margem para o capital trabalhar com diferentes formas urbanas. E... há os momentos e os lugares em que a legislação expressa completamente a vantagem do capital. A gente recebeu isso estudando Santos. Os colegas lá da Baixada estudando Santos olharam. Bom, essa legislação não é alguma coisa que vai interferir sobre o capital. Ela é uma parte da interferência do capital sobre a cidade via Estado. em outras situações existe uma certa um certo embate dentro do Estado entre alguma defesa de qualidade de espaço, de elementos que vêm do valor de uso com um outro poder que está lá instalado que quer saber qual é a maneira melhor de ganhar dinheiro. e claro se você deixar um lote desregulado o capital vai subir aquilo até o limite da técnica porque a escala de produção aumenta a lucratividade. Então quanto mais andares até um limite técnico quanto mais andares melhor. Então esse pano de fundo vamos dizer assim de que o negócio manda e até certo ponto ele pode trabalhar com diferentes valores de uso e manter a acumulação é um elemento que eu queria colocar um pouco em diálogo com a ideia do Manuel que é um pouco a ideia do bom e velho programa máximo. É tentador intelectualmente e eu compartilho com 99% do que ele disse talvez o problema esteja no 1% de que a gente precisaria entender em cada situação concreta em cada embate específico em cada cidade em cada mudança legislativa disputa por um grande terreno etc mas sempre na situação concreta quais são os espaços de manobra que existem porque o capital se adequa se adapta por exemplo a uma economia verde não há uma contradição de fundo entre produzir de uma maneira mais agressiva e produzir de uma maneira menos agressiva simplesmente se puder ser mais agressiva eles vão ganhar mais dinheiro eles preferem eles defendem mas na medida que existe o espaço de embate a gente tem que teorizar um pouco esse espaço de embate senão a gente deixa o espaço todo para o capital acho que essa seria a minha crítica uma visão muito focada na teoria crítica é deixar o terreno aberto para o capital avançando esse terreno miúdo da disputa em torno de um artigo de lei e tal como ele não é em si transformador a tendência é você dizer não nós precisamos ir para as ruas para a periferia buscar uma nova ordem que aí a nova ordem vai gerar um novo espaço e tal eu gostaria de pensar que não que dentro dos embates se constrói a nova ordem e aí tentar fazer mas assim eu acho muito instigante a fala do Manuel a gente não deu nome desses teóricos aos prêmios por acaso só que eu entendo que cada luta concreta e cada assunto cada tema a ser resolvido concretamente na luta social vai requerer a sua própria teorização tudo isso que a gente está discutindo serve para em cada situação concreta haver uma discussão do que fazer pouco é isso o que eu tinha que dizer obrigado Obrigada Ângelo eu quero agradecer a todos e passar a palavra para o Manuel encerrar Nádia está sem som Manuel eu queria pedir permissão a vocês para reagir também a um detalhe que Ângelo menciona que dentro desse contexto da ação política nós temos definitivamente que tem um Estado que é porta-voz da sociedade não Estado que é porta-voz do mercado o que temos é um Estado porta-voz do mercado secularmente um Estado escravagista um escravo que não está nem aí para os não cidadãos então acho nesse campo que eu queria reforçar a crítica da ação política e é isso mesmo Ângelo bom acho que o adiantado da hora eu acredito que o apoio técnico Paulo não é nos expulsará da sala é isso Paulo mais um minuto acabou então obrigado a todos eu quero descer demais a participação eu fico muito feliz de que estamos avançando nessa discussão plural e ficar feliz demais de poder debater com Nádia viu Nádia de que a gente pode sim construir coisas muito mais bonitas então agradeço a todos agradeço a Sara uma coisa por favor pois não sim Ângelo você tinha mencionado encerrar esta esta mesa com um chamamento para as pessoas se agregarem ao sim é verdade é que eu iniciei falando nisso muito obrigado por lembrar e reforçar é que estamos constituindo ou coroando esse trabalho que Nádia desenvolve há tantos anos junto com Maria Adeli enfim tantos pesquisadores importantes na constituição da nossa rede de pesquisa uma rede de pesquisa no âmbito do diretório grupo de pesquisa do CNPQ então nós estendemos um pedido um convite a todos os grupos de pesquisa aos pesquisadores integrados a grupo de pesquisa e aqueles pesquisadores que não estão integrados a grupo de pesquisa são pesquisadores autônomos para a gente fazer duas redes uma rede social de pesquisa que inclui a participação que inclui os agentes sociais que não estão nas universidades mas que interferem na condução da política urbana e uma rede de pesquisa e para tanto está aí no nosso nosso chat o endereço que vocês poderão se quiserem engrossar nas fileiras desse pensamento tão desafiador Nádia eu faço questão que você fale a última palavra só quero agradecer a todos e a você por permitir essa reflexão nessa hora que eu estou tão envolvida com outros assuntos então isso me traz um pouco me ancora na realidade diferente do que a burocracia que eu estou enfrentando lá no conselho obrigada a todos obrigado viva obrigado a todos o 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 Legenda Adriana Zanotto